Ora, boa noite, o meu nome é Nuno Gomes, sou treinador de kite, aqui na Escola de Kitesurf. Dou aulas há uns anos, estou aqui como formador. Iniciei-me no kite em 2004. Sim? Seguraram assim? O que é que eu pretendo? Que tirem os nós. Que separem as linhas. A ideia aqui é que, trabalhando em conjunto... É importante que o treinador seja responsável. E com isto termino-se.